O gerente de uma agência do Correio em Cariaçu será enderizado em 20 mil reais pela estatal após a agência dele ser assaltada quatro vezes em seis anos. O local funciona como banco postal. Vamos saber o motivo. Põe no ar. A decisão, segundo a Justiça do Trabalho de Minas Gerais, segue o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho de que o risco presente nas atividades desenvolvidas em agências com banco postal justifica a responsabilização da empresa. Na ação, o gerente contou que trabalha desde 2002 em agências com grandes movimentações financeiras, mas que entre 2015 e 2020 ele teria presenciado ao menos quatro assaltos com o uso de arma de fogo na agência que trabalha atualmente. Ele também informou que além dos traumas e danos psicológicos, ele também foi responsabilizado pelos prejuízos causados na agência. O pedido chegou a ser julgado como um improcedente pelo juízo da segunda vara do trabalho de Varginha. Conforme o TRT, ainda que os assaltos tenham deixado sequelas psicológicas no empregado, nenhum elemento apontava para a culpa da empresa. Ainda de acordo com a decisão, para o tribunal, o risco inerente às atividades desenvolvidas em agências de banco postal gera responsabilidade objetiva, que independe da comprovação de culpa para caracterizar o dever de indenizar. O juiz foi muito firme, muito certo. Só falta essa agora. Você é assaltado, os caras levam as coisas, você tem que pagar, você vai ser responsável por isso? A culpa de quem é? A culpa dos caras que estão em Brasília, gente. Tem que meter o ferro é neles, né? Os caras que estão lá em Brasília. É eles...